Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Gente, meu dia começou bombando nessa casa, vocês não estão entendendo o que aconteceu, gente. Ai, que desespero! Minha cozinha estava toda limpinha, tinha uma loucinha pra lavar só, mas eu deixei tudo em ordem ontem. E, gente, explodiu uma garrafa de coca que estava ali atrás do liquidificador. E deu um banho de coca na cozinha. Olhem pra isso. Olhem pra isso, gente. Olha a cadeira. Olha esse chão. Microondas, ela estava aqui atrás. Olha isso. Olha o paninho branco como que está. Ai, gente, o que eu faço? Socorro! Fora isso, né? Acordei hoje com o homem da máquina que veio aqui bater. E meu intervone tem a hora que pega, tem a hora que não pega, sei lá o que acontece. É o homem desguelando ali de bater, de bater palma e nada. Gente, hoje ia ser nosso dia de lazer, né? Mas nada está favorecendo. Tá tempo de chuva, pelo visto não vai abrir o tempo. Tá um tempão de chuva. Aí o homem da máquina veio, é por isso que minha máquina está até deitada ali. O Alan vai tentar arrumar ela, porque o homem falou que é uma sujeira que tem, que está entupindo. Por isso que não está centrifugando, escorrendo a água. Só que tem outras coisas para fazer também. Ele cobrou quentão para fazer, um monte de coisa que tem para fazer para deixar a máquina tinindo. Só que aí depois a gente tem que ver direitinho isso. No momento não dá para a gente fazer nada. O Alan vai tentar arrumar ali e vai ser isso. Mas o que acontece, se for para eu gastar 500 reais, às vezes compensa eu procurar naqueles sites de venda e troca, de OLX. Que às vezes eu acho máquina por esse valor, né? Melhor do que mandar arrumar, apesar que eu amo minha máquina. Mas... Enfim, assim começa o vlog de hoje. Vamos lá, vamos que vamos, que eu preciso limpar tudo de novo na cozinha. E limpar Coca-Cola não é fácil. Bom dia, tudo bem com vocês? Ó, hoje eu vou consertar a máquina da Vanessa, né? E ela está tendo um problema que ela não está saindo a água, né? Ela enche, não está saindo a água e nem está centrifugando. Tá vendo? Você vai virar a máquina ao contrário, ó. Desse jeito é aqui que eu virei. E você está vendo? Aqui vai ser o motor da máquina, as partes elétricas da máquina, né? E sabe essa parte aqui, ó. Está vendo? Já está meio desencaixada que eu dei uma desapertada com o alicate. Aí você vai pegar e vai tirar todos esses parafusinhos aqui, ó. E tem uma sujeira aqui dentro. Aí a gente vai tirar essa sujeira, né? E vai... Aí nisso ela vai conseguir centrifugar e funcionar do jeito certo. Então vamos lá. Música... Música... Aí você vem, tira esse negócio e coloca novamente tudo bonitinho do jeito que estava. É isso daí e vai fazer a sua máquina funcionar. Mas vamos lá ver certinho. Vamos colocar agora de volta. Ó. Agora que eu tirei esse problema dela, já encaixei tudo bonitinho. Coloquei de volta aqui que estava. É só desencaixar e depois colocar de volta. Aqui também. Depois é só tirar esse negocinho aqui e colocar de volta também. Entendeu? É de acordo com o que eu vi lá. E encaixar de novo os parafusos. É esse aqui que estava lá dentro, ó. Agora eu vou subir de novo. A máquina é no lugar e vamos ver se ela funciona. Pera aí, gente. Música... Já coloquei aqui, já liguei ela. Coloquei aqui no botão iniciar, né? Que é ligar. E coloquei ali para a máquina encher de água. Entendeu? Vou colocar no nível 1. O que é no teste, né? Para ela encher, para ver se ela está funcionando, centrifugando e saindo água. Aí, se ela tiver resolvido o problema. Música... 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 Ufa! Consegui limpar a cozinha, gente. Tá tudo ok. Já tô com a cozinha toda prontinha, toda limpinha. Aproveitei, coloquei o honrezinho no fogo bem rápido. E eu tinha o estrogonofe pronto, então só esquentei. Porque tá todo mundo satisfeito, né? Porque tomamos café tarde. Então, ninguém quis saber de almoçar. O Alan foi com o Matheus no centro. Porque ele tinha que levar alguns produtos para enviar no correio. E resolver algumas coisas. Então, a minha cunhadinha tá ali fazendo, resolvendo algumas coisas da faculdade dela. O... O Vitor ficou, né? O pequenininho. E o Matheus foi junto, porque minha mãe ligou falando que precisava de uma foto 3x4. Pra fazer a rematrícula dele na escola. Aí ele ficou. Mas então já tá tudo pronto. Agora eu vou dar uma descansadinha. E curti um pouquinho essa chuva, né? Acho que eu mostrei pra vocês a chuva. Tá tão gostosa. E tá um tempo delicioso, gente. E eu vou esperar o Alan chegar pra ver o que nós vamos fazer. Tem que agitar vídeo pra vocês ainda. E eu tenho que finalizar um vídeo pra poder editar. Mas é isso. Ó o vídeo aqui. Fazendo arte, né, Vitor? Não faz isso com a banana? Eu não tô fazendo muita. Põe aí em cima. Põe. Vai arranhar tudo minha mesa. Hã? Põe aí pra não arranhar minha mesa. Já vai arranhar a sua mesa? Vai. Não pode. Pega a penela lá. Leva lá no quarto pra mim. Leva a penela também. Põe lá. Qual o quarto? Não, amor. Que você dorme. Hã? Lá onde que a Aninha tá? Eu vou ficar dormindo muito caro. Vem. E aí, Aninha? E aí? Tá dando certo? Tô esperando aqui. É, tô levando... Tô indo no centro da cidade agora. Na verdade, já tô quase no centro. Vou resolver o negócio e vou levar o Matheus, que a mãe dele pediu pra mim, pra fazer a matrícula da escola da escola dele, aí precisa tirar uma foto 3x4, dessa carinha fofa aqui. É perfeito, né? Aí, gente, que cara que você faz na hora que você tira a foto? Um monte. Assim, né? Não, tá louco? Foto 3x4 não pode ser assim. Ótimo. Tem que fazer sério, uma cara séria. Entendeu? Agora pode dar risada. O que você palavras? Ótimo. Foto 3x4? Foto 3x4. Foto 4x4 não pode ser assim. Foto 5x7 não pode ser assim. Foto 5x6 não pode ser assim. Você está chateado com a Penélope? Estou. Por que? Porque agora ela quer só ficar com o Vitor, dorme com o Vitor, fica com o Vitor, abraça o Vitor, beijo beijo, e o Tietchan não faz nada, né? Como assim, Matheus? Eu dou comida pra ela, levo ela pra gente quando ela tá cortada, e ela não me deu atenção agora. Sério? Agora está sentindo que eu sinto quando você veio pra cá. Não, não senti isso, não senti nada. Aí você pega ela à noite? À noite eu pego. Não, hoje é ela que veio dormir comigo. Mas ontem eu peguei ela. Ela não queria dormir com você ontem? Não. Aí você pegou a namarra? Não, à noite, quando ela tava no soneco, aí eu peguei ela e levei ela. Entendi. Estamos indo para o culto agora, tô com a minha sogra, falou Eliana. Oi! Tá toda produzida hoje, gente. A minha cunhada, cadê você, Aninha? Oi, gente! Meu cunhadinho já tá lá na frente, ó. Mais esperto e mais com pressa aqui da família. Marido aqui. E cadê o Matheus? Fala, meu Deus! O Matheus acabou não indo pro pai dele, então vai ficar aqui com a gente. A gente vai aproveitando, né? Só não sei se vai rolar praia, né, Aninha? Então, né? Vai ficar da chuva. Mas tudo bem. Depois de um culto abençoado, cá estamos fazendo o quê? Enchendo a pança. Comendo lanchinho com suco de laranja. Minha sogra também veio dessa vez. Meu pai também, ó, gente. E a gente agora vem o quê? Fazer o quê? A gente vai fazer o que a gente mais sabe fazer de bom. A gente se alimentou da palavra, agora é hora de alimentar o corpo. E essa é a vida da gente. Deixa eu mostrar pra vocês o meu lanchinho. Olha aqui. O meu é sem salada e sem ovo. E do Matheus, sem milho. Né? E o de todo mundo é completo. O da Aninha, Aninha, e o seu? O da Aninha é completo, gente. Mas ela não come um monte de coisa que tem no lanche. Mas ela fica com vergonha de pedir pra tirar. Eu já peço pra tirar, que eu sei que eu não vou querer. Mas enfim. Suco de morango, suco de laranja. E aqui vamos nós. E aqui vamos nós.